Música Na roda punk, só entra quem não temer O povo é foda, o punk, o povo tem medo Quem não pode, 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 pode Na roda punk, só entra quem não temer O povo é foda, o punk, o povo tem medo Quem não pode, 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 pode Na roda punk, só entra quem não temer O povo é foda, o punk, o povo tem medo Quem não pode, pode, pode O povo tem medo Quem não pode, pode Quem não pode, pode O povo tem medo